Olá, tudo bem? Então, o que você vai receber é essa super pasta, a pasta mais vendida do Brasil de VS, toda organizada. Você vai, logo de cara, após fazer o seu login, entrar nessa plataforma. Do lado esquerdo, você tem aqui o acesso aos arquivos, suporte caso precisar, os arquivos também e algumas orientações. Para acessar os seus arquivos, você vai acessar aqui, se você quiser, os multitracks, né? Ou, se quiser, também os LRs. Lembrando que nós disponibilizamos aí nos dois farmácios. Todos da lista, você vai ter tanto multitracks quanto LR, tá bom? Então, vamos entrar aqui na pasta multitracks, para vocês conhecerem, tá? Entrando nessa pasta, você vai ver todas as pastas bem organizadas por ano. Clicando aqui, você vai ter todos organizados. Reparem bem a organização, isso é importante para vocês, tá? Vou mostrar para vocês agora outros conteúdos. Aí, aqui, vou mostrar para vocês também. Lembrando que nós disponibilizamos, além dos multitracks também, eles em LR. Então, você vai ter aqui da mesma organização, só que esses aqui já estão em LR, tá? Só colocar lá, dar o play, já são em formato MP3, são os mesmos, tá? Então, a gente já mixou aí nos mesmos volumes, deixou pronto. Para quem usa em celular, quer uma coisa mais rápida, às vezes está na correria de um ensaio, de um show, não tem tempo para abrir um notebook e usar os abertos, pode usar os LR, é uma forma aí maravilhosa. Todos mixados. Aqui, a gente vai para a parte dos brindes, tá? Então, a gente vai ter esse brinde aqui, que aqui você tem inúmeras apostilas, tá? Então, tem tudo isso aqui de apostila, de instrumentos musicais, tá? A gente tem apostilas de áudio, tá bom? A gente tem teoria musical, isso aqui está tudo incluso. Mais um brinde aqui, ó, flyers de Photoshop, você fazer as suas mídias sociais, a gente está sempre atualizando também. Então, você quer começar a fazer você mesmo um flyer de show, alguma coisa aqui, você já vai encontrar milhares de flyers para as suas mídias sociais, para os seus eventos, enfim, loops. Olha, isso aqui é impressionante, você já tem vários loops aqui de bateria, de percussão, é só você baixar e importar aí para algum projeto que você vá fazer, é maravilhoso isso aqui também, eu uso bastante. Samples, aqui esses samples, a gente está sempre atualizando também coisa nova, tem muita coisa aqui para quem gosta de produção, quer fazer uma inovação no show, tá? Por exemplo, todos esses aqui são pacotes, milhares de samples aqui dentro, você até se perde de tanta coisa. Então, assim, o conteúdo é maravilhoso, você pode comprar tranquilamente, que vai estar fazendo um ótimo negócio, é a pasta mais vendida do Brasil. Só você que desceu o site aqui, vai conhecendo melhor, clicou em comprar, já vai adquirir hoje e garantir seu um ano de VS grátis, além de tudo isso que já está pronto aqui.